Ela Queima Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É a pavor, é a pavor E tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É a pavor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Vai Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É a pavor, é a pavor E tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É a pavor, é a pavor E tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É a pavor, é a minha Cuido mesmo, pronto e acabou